Vai, Taroba, faz o gol aí! Toca, toca, toca! Ah não, Taroba, faltou perna aí, cara! O que você quis dizer com isso? Ô, me prestes a meia aí pra eu jogar um foot? Você não trouxe meia? Não, não, eu trouxe, eu só tô pedindo meia de bobo mesmo. Vai, presta aí! As duas ou uma só? Ah, dá logo isso aqui. Ah, tá difícil, hein? Aí, foi. Caraca, deu certinho a meia. Você viu? Nossa! Ficou muito bom, meu melhor, hein? Ímpar! Ímpar! Par! Haha, ganhei! Ô, me escolhe, me escolhe! Escolhe eu! Me escolhe eu! Vai, me escolhe, escolhe eu! Vamos, Fertão! Vamos, Fertão! É, filhão, vambora! Ô, Caio, para de gravar aí, mano. Dá uma câmera pro Tarobinha. Segura aqui, bro. Vamos jogar aí, vamos jogar aí. Vamos, 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 vamos! Ô, quem vai no gol? Quem vai no gol? Eu vou, eu. Eu vou aqui, ó. Aqui, ó. Eu já tô de louva. Vai, eu, eu. Eu treinei. Vai, eu aqui. Tá bom, beleza. Vai lá, oi. Aê, muito obrigado, cara. Oi. Ok. Não, essa seleção... Nossa! Foi isso. Essa seleção é só eu, oi. Tipo assim, você vai aparecer, cara. Vai. Lança, lança! Lança! Ah, tá bom! Pô, em rasteira, eu lá tenho que explicar toda vez. Esquenteio, esquenteio! Esquenteio, esquenteio! Ah, esquenteio? Tá bom, eu vou ficar na sobra. Falta, 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 falta. Ah, não foi nada, velho. Eu cobro, eu cobro. Oxi, oxi. O quê? Oxi. Oxi, a barreira tá muito perto. Quem contou isso aí? Dei sete passos. A propósito, siga lá, arroba tarobinha no Instagram. Parceiro, esse foi mais um Anão vs Gente Grande. Comenta aí se você gostou, deixa o like. E essa foi a primeira vez que a gente fez uma edição especial de um tema. Então, se você tem mais tema, pode comentar aqui de ideias aí, que é nóis, beleza? É, se inscreva no canal do Owen e do Fetanel, que tá aqui na descrição. E é isso, vamos lá, é nóis. Falou! Rapaziada, esses são os dois últimos vídeos do meu canal. E cala a boca, Túlio!